Salve, salve galerinha, DJ Gameplay trazendo mais um super vídeo pra vocês galera e hoje estamos aqui mais uma vez pra dar sequência na nossa série Trabalhos no MG Life hein galera Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, comenta, compartilha com geral que é nóis hein Então galera, estamos aqui pra iniciar o trampo de ônibus, um trampo novo galera, beleza? Esse trampo aí é do mesmo criador do trabalho lá de Semig, você lembra dos últimos vídeos? E se você não viu ainda, o vídeo vai estar aí pra você assistir, beleza? Então passa lá pra você dar uma olhada no vídeo lá E é o seguinte galera, deixa eu só ver um negócio aqui Que eu não sei falar o nome mano, do cara, você acredita? Da empresa, da loja? É Aramuni Mods, Aramuni, Aramuni Mods, acho que é isso mesmo Mas vamos lá galera, então, Aramuni Mods, beleza? Criador de mods, criador de scripts aí, o link vai estar na descrição do Discord dele Entra lá, passa lá, pra você poder adquirir esse trampo aí, beleza? Chegando lá e falando que veio pelo vídeo do DJ Gameplay, você ganha 30% de desconto, beleza? Então, vai lá, entre em contato lá com os Davies lá, que você vai estar adquirindo Então, chegando aqui, você aperta o E, né? Pra começar e o E pra encerrar E pra iniciar e o E pra encerrar Olha os caras bonitos que estão aparecendo ali, ó Então, quando você aperta o E, aparecem os clientes, beleza? Aí você vem aqui, né? Nessa marcação E aperta o E pra aparecer o ônibus, galera Isso mesmo Apareceu o ônibus aqui, você vai vir pegar o ônibus Pegou o ônibus, galera Agora você vai parar no ponto Apareceu o pressione E para pegar os passageiros Pronto E os passageiros vão entrar no ônibus Pra vocês verem O passageiro entrar no ônibus, espera a porta fechar Próxima linha Eu já tinha esse trampo Um trampo idêntico a esse No ESX Nunca vi pra VRPacks Beleza? Aí a gente Teve essa ideia aí De trazer esses mods aí Como eu falei na última live A gente vai pegar alguns trampos do ESX E algumas ideias Daí vamos fazer Esse trabalho aqui é criado Pela loja aí do Ah, não sei falar o nome, mano Fala o nome do Maer O Maer, né? Que é o criador Aí, ó, a galera desperta Chegou aqui Já vai descer E pô O Maer é o criador Beleza? Você vai entrar no Discord E vai dar em contato com ele Mas a gente tá trocando ideia Trocando algumas figurinhas aí Pegando alguns trabalhos Que a gente já viu aí Vai vir muito script Muito trampo da hora aí Pela frente, galera É uma parceria que a gente tá fazendo aí Então Esse script aqui Se você quer ter ele no seu servidor Beleza? Você vai ter que comprar Por que pagar? Por que comprar, DJ? Não Porque dá um trampo pra fazer, galera Entendeu? Isso requer tempo Requer um monte de coisa Beleza? É... Gasta energia Gasta tempo É... Você fica ali no computador Né? Tal Então É... Acho que o mínimo aí Né? Que vocês podem fazer É comprar o script Pra ajudar no desenvolvimento Pra poder A gente continuar Criando Aí Novos Recursos aí Beleza? Novos scripts aí Pra vocês Então É simplesmente isso Aqui O trampo Galera Beleza? Mas já é uma evolução Porque Igual eu falei Nossos trampos aqui Todos agora vão ter animações Vão ter NPCs aí É... Interagindo Tá? Com você A gente tem várias ideias Pra estar trazendo Pra vocês E ainda Então É... Fique ligado Na nossa série Aí Beleza? Entre em contato Lá Com o Maher Lá Beleza? Que ele é o cara Que viu os scripts Se você quer esses scripts Aqui No seu servidor Vale muito a pena É uma coisa diferenciada Melhor do que o pessoal chegar E só passar na bolinha Lá e apertar Ou é como o último vídeo Que eu fiz aí Beleza? Esse aqui agora É muito da hora Galera Eu já vi alguns Que tem Que pega Acho que uma pessoa E tal Alguma coisa assim Esse aqui Eu acho que você pega Até cinco pessoas aí Né? De ponto em ponto As pessoas Entram Descem E etc E tal São rotas personalizadas E personalizadas Ou seja Você pode colocar a rota Onde você quiser A gente vai enviar pra vocês Com uma rota inicial Vai ser mais ou menos Essa rota aqui Vai ter algumas partes aqui Como é no meu servidor É diferente Mas você pode fazer No seu servidor Do jeito que você quiser É editável Beleza galera? Então vale muito a pena Galera Você que quer ter Um trampo diferenciado Um trampo bacana É O trampo que pesa 0,7ms Se eu acho Se eu não me engano Eu não vou abrir O menuzinho Que é agora Galera Porque Se não vai vacar O nosso videozinho Mas É É isso aí Entendeu? Tá muito leve Tá otimizado O trabalho Vale muito a pena Ele tem outros trabalhos Lá muito bacanas Você pode estar olhando Você pode estar olhando No discote dele Que eu acho Que tem de Correios Do Sedex Tem aquele lá Que eu já passei Pra vocês O do Do eletricista Que eu fiz em mil Da CEMIG E tal Então é tudo personalizado Tudo bacaninha Tudo com animações Vai pra você ver Como que dá Uma diferenciada Uma vivada Um realismo Melhor No trampo de ônibus Onde você Pega os passageiros E desce Com os passageiros E tal Um trampo otimizado Olha que o passageiro Desce Ele já some Pra não pesar o servidor Beleza No SX A gente tinha esse trabalho Porém Galera Eu vou passando o sinal Do RP Que tudo aqui Mas eu fiz Não ficar muito grande Galera Mas no RP Tem que parar no sinal Esperar e tal Fazer o RP certinho No SX Que eu tinha esse trampo aqui Certo Ele Ficava spawnando Muito NPC Os NPCs não sumiam Depois que você Fazia sua rota Então isso aqui A gente tentou Consertar A maioria dos bugs A gente reviu Todos os bugs certinho Beleza O único bug Que eu estou tendo Nesse ônibus aqui É quando a pessoa Vai entrar Pra estar vendo Que ele entra por fora Mas isso aqui Não é problema No script Isso é problema No mod de ônibus Que ele ficou Mais curta Ele não ficou No cara Não colocou No tamanho Correto Tá Mas não tem nada a ver Com o script O único bugzinho Que tem assim Visual É esse Entendeu O bug visual Dos plays Subindo no ônibus Porque esse mod De ônibus Aqui é um modo 3D Criado Esse mod Está até liberado No GTA 5 mods E o que acontece Ele Ele é menor Do que o ônibus Normal da cidade Mesmo Por isso Que o bug Sobe pela frente Vou mostrar Com mais detalhes Pra você Aqui na próxima parada Pra você ver O ônibus O ônibus É mais pra trás Eu acho Ele não é menor O cara Não centralizou Certinho Para o play Para o NPC Poder subir Vindo a porta Ali Então A gente vai estar Arrumando isso No nosso servidor Você vai ter que Também Ver se o seu ônibus Já não é assim Você vai ter que Arrumar um mod De ônibus Que seja correto Que entra certinho Mais do mais O tampo é muito da hora Você pode fazer Com vários amigos Pode também Nessa rota Que você está fazendo Você pode pegar E colocar nas rotas Vou dar uma ideia Que eu vou fazer aqui Você pode colocar Nas rotas As principais rotas Da cidade Ou seja Onde o pessoal Procura ir Que é aonde É na concessionária É na loja de roupa Então põe pontos Nesses lugares Assim A loja de roupa Mais próxima Garagem mais próxima Loja de carro E aí o que acontece O próprio play Dessa cidade Vai pegar o ônibus Você pode entrar No ônibus E ficar lá junto Com os NPC De boa A gente fez Uma viagem E eu Mais dois Eu acho Mais três Não sei o que Dois que a gente Está testando Quando a gente Está fazendo Faz de teste Os três entraram Eu fui dirigindo Os NPCs Foi entrando De boa Ficaram lá Tranquilos Desceram Saíram Do ônibus Tudo de boa Ficou muito da hora Esse tampo Vale a pena Adquirir Galera Igual eu falei Galera É um serviço Pago Mas vale a pena Porque São coisas Que não tem Beleza Ainda eu não vi Ninguém fazendo A gente está Trazendo Várias ideias bacanas Para trazer Umas coisas Mais realistas Umas coisas Com evolução maior De ver Só seus blips Você vê que Na hora dos trampos Você chega Aperta no blip E pronto Chega Aperta no blip E pronto Então a gente Vai estar mudando Tudo isso Trazendo Os scripts Lógico Que a gente Tem que pagar Energia Tem que pagar Internet Então esse custo Galera Esse custo É para apenas Manter A gente Online Vamos dizer Assim Por isso Que vai estar Cobrando Do serviço Valeu Galera Se a gente não Tivesse despesas Galera Entendeu Poderia sim Estar trazendo As coisas Frias Mas a gente Também vai estar Fazendo Algumas promoções Para vocês A pessoa Que já vai ser Cliente Há um tempo Que vai ser Um cliente fixo Vai estar Ganhando descontos Vai ser Um cliente Que para comprar Pacotes De script Vai estar Ganhando desconto Mas isso aí Tudo Você vai estar Vendo lá Com uma air Beleza Para poder Saber direitinho Como vai funcionar Beleza galera Eu vou estar Divulgando Os trabalhos Mostrando para vocês Como funciona E aí você Negocia Com ele Da melhor Forma possível Para vocês Dois Beleza Então galera É isso aí Muito da hora O trampo Você pode configurar Os valores De cada A gente colocou O valor de passagem Para cada Um play Um NPC Toda hora eu falo play Mas cada um NPC Que você pega Eu coloquei No meu aqui Se eu não me engano Inicialmente Só para fazer o teste 300 Cada 300 dólares Cada play Mas você pode colocar Quantos você quiser Entendeu Você pode colocar 500 Pode colocar 400 200 Se você Que escolhe Quantos De dinheiro Você vai colocar Você pode escolher Também Quais pegs Vão entrar Você tem que ter Uma 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 noçãozinha De lua Para poder fazer Essas modificações Mas é tudo bem explicadinho No config Para você modificar Se você quiser mudar O local Eita Eu ia tomar um capote Então você vai poder modificar Do jeito que você quiser Colocar os pontos Aonde você quiser Beleza Eu fiz aí 16 pontos Estes seis pontos Para poder fazer Iniciar o trampo Normal Mas você pode escolher No meu servidor Tem Acho que Três pontos a mais Opa Passando O meu servidor Tem Três pontos a mais Por que? Porque essa linha aqui Ela passa em frente A uma favela Que eu tenho Que eu estou criando E que eu vou liberar Para vocês também Que eu tenho feito Live aí Daqui a pouquinho A gente vai estar fazendo Live também Depois desse vídeo A gente vai estar fazendo Livezona Continuando a montagem Da favela Que está ficando Muito brava Vocês vão ver ela aí Agora no servidor Mas é isso galera Não tem muito segredo A única diferença aí Nesse trampo É que você Você pega os NPC E libera os NPC Que isso traz Um realismo maior Para o servidor Fica um RP Mais da hora Ainda tem esse probleminho Dos plays aí Ficarem esbarrando Outro Mas é Temporário Isso aí também Alguns lugares acontece Alguns não Porque isso aí já Faz parte do game Do jogo A configuração do jogo Não é configuração Do script Então Às vezes Eles tombam um no outro Mesmo Mas acontece Agora a gente está Indo aí para o próximo ponto No script Que você comprar Não vai ter Essas duas Essas três paradas Que vai fazer aqui agora Galera Porque Como eu falei Ela foi editada Por mim Para poder passar Na frente da favela Beleza Que eu estou criando Então Como vocês não tem Nessa favela Que eu não rio Por que colocar Esses pontos aí Para vocês Beleza Mas ali onde Que a gente vai Eu vou mostrar Para vocês Depois Para onde Qual que vai ser Os pontos Que vocês vão estar Fazendo Aqui foi adicionado Um dos bandos Que ele está meio Torto Que eles vão arrumar Está vendo Se ele precisa Desse Já de desaparência Para que Para não pesar o servidor Para não ficar Com leque Nem nada Para ficar Uma coisa bem leve Estamos chegando Perto da favela Olha a favela Como é que está ficando No servidor Galera Olha aí A borracharia Já está ali Aqui a gente vai Ainda mexer Hoje Nessa parte Aqui Esse Colocando Mais dois Potamola Aqui Esse bar Vai ter que sair Daqui Galera Por causa Dessas matas Eu não consegui Remover Essas tramas Dali Eles vão fazer Algumas modificações Hoje Em live Para vocês Nesse Servidor Eu estou falando Hoje Que eu estou gravando Antes de começar A live Mas você vai ter Que vai estar Vindo esse vídeo Depois Mas é no dia Que foi feito O vídeo Beleza galera Olha Uma padaria Aqui já feita Já ponta Também A favelinha Está muito top Galera Está muito da hora Vale a pena Você Adquirir ela Beleza Então vamos Que vamos Pegando mais O FS2Play Aqui Então relembrando Esses pontos Aqui galera Não vai ter Beleza Que é o da ponta Lá Esse daqui E o da frente Da concessionária Porque no script original Ele vai passar Direto Mas como eu falei É editável Cada um vai editar Do jeito que quiser Beleza Se você quiser Que a gente Já mande personalizado Tudo conversado Entendeu Você Ah eu quero Comprar Mas eu quero Com esses pontos Aqui E aqui Entendeu Aí você tem contato Lá Vai ter um acréscimo De mudança Mas Você pode Estar fazendo Onde você quiser Beleza Não tem problema Então chegamos Aqui Esperou fechar Olha Tá vendo que Colocou aqui Um crente Possecionário Aqui E tal Ficou bacana Apesar Que a nossa Vocês Comprar Mas vamos Que vamos Então No script original Você vai vir Direto Não vai ter Aquelas três Ali Você já vai vir Nessa rua Direto Que é a principal Da praça Tem esses pontos Aqui Que já tem Aqui Do servidor Vamos entregar Galera É muito da hora Esse trampo Vale a pena Você adquirir Galera Você quer um trampo Diferenciado Do seu servidor Que é um trampo Que o pessoal Vai gostar De estar fazendo Entendeu Porque vai estar Interagindo De certa forma Com os NPCs Aí E isso Eu acho bem legal Quando fica uma cidade Morta Quando fica uma cidade Com os trampos Só de clipe É isso que eu quero Pra minha cidade E eu quero também Que você Pra sua Então você Tem que fazer O que? Apenas adquirir Reconhecer o trampo Aí E ajudar a gente Beleza? Olha aí Então aqui É a última Viagem Tá galera? A última viagem É essa Pegamos aqui Os cidadãos E vamos voltar Pra onde? Essa é a rota Inicial que eu fiz Lembrando Que você pode fazer A rota Onde você quiser É só mudar As coordenadas Lá da rota Que boa Estamos chegando Eu achei essa aqui Bem bacana Dá pra divertir Gosto do tempo Bacana Eu vou gastar Um monte de 20 minutos Pra fazer Essa rota Como eu não parei No sinal Nem nada Fiz com menos Quando ficou muito grande Mas galera Chegando aqui Você vai chegar Na marcação Aí vai aparecer aqui Pressione H Para continuar Ou E Para finalizar Então eu vou finalizar Vou apertar o E Finalizou Acho que finalizou Finalizou E os plays Saiu tudo lá de dentro Aí você vai entrar Andar pra frente Chiquinho Desce no veículo Relembrando galera Pra você guardar o veículo Você tem que vir aqui Tá E ó É para guardar Guardou o veículo E vai vir aqui Pra encerrar Opa Encerrar de vez Beleza Pronto Encerrou Acabou E é só sair Pou abraço Beleza Então galera É isso aí Tamo junto Daquele jeito Que é uma VPS De qualidade VPS brasileira SB4 Host Link na descrição Galera Uma VPS de qualidade Pra você E pro seu servidor Beleza Então galera Olha lá 60, 50 FPS Aí Bacaninha Rodando aí Na VPS Do Brasil SB4 Host É nóis Beleza Então passa lá também Pra comprar Esse campo aí E muitos outros Escritos de trabalho Aí Muito legais Com as animações E tudo mais Beleza Então Tamo junto Fui E até a próxima Valeu